Lua linda cheia, noite estrelada E o nosso amor se encantou de paixão Pura sedução, loucos por prazer Você maravilhosa e eu querendo aprender Como te amar, como me entregar E pra você me entreguei No mesmo mar, nas mesmas ondas, na mesma praia Que aquela noite eu te amei Hoje voltei e não consigo te esquecer Por o seu nome chamarei Hoje estou sozinho lembrando dos bons momentos Que a vida nos fez amar Um homem pode ser bem macho, mas se entrega facilmente Aos carinhos da mulher que este ama loucamente Aconteceu comigo numa noite de verão O amor contaminou mente, alma, coração Cláudia O brilho dos seus olhos Sua pele banhada na lua E as águas lindas do mar Cláudia Hoje estou sozinho Lembrando dos bons momentos Que a vida nos fez amar Cláudia Cláudia E as águas lindas do mar E as águas lindas do mar E as águas lindas do mar Cláudia Hoje estou sozinho Lembrando dos bons momentos Que a vida nos fez amar